Olá, presidente, demais colegas vereadores, a você que nos prestigia aí pelas redes sociais e a TV Câmara. Hoje, venho aqui nessa sessão falar de algo muito importante para a nossa cidade de Caxias do Sul e principalmente para a nossa Serra Gaúcha, que é em relação à festa das colhetas. Pois, neste último sábado, estive junto com a minha assessoria no espaço da Câmara de Vereadores e fiz algumas observações que é importante falar nessa sessão. Exposição a de queijo, salame, uva, artesanato, a cultura, músicas típicas italianas, bandas de diversos segmentos, inclusive tinha pandeiro e tambor. Olha que observação interessante. E de antemão, quero aqui convidar a população caxiense para que se faça presente. É importante porque lá tinha turistas que estão circulando e vão circular ainda nos próximos dois finais de semana, dia 4 e 5 de março, dia 11 e 12, tinha turistas de Ceará, Fortaleza, Bahia, visitando a Serra Gaúcha e Caxias do Sul e os pavilhões da Festa Nacional da Uva, a maior do país. O lugar onde já se apresentou grandes artistas de nível nacional e internacional, como Ivete Zangaldo, do qual sou fã, Daniela Mércules, sou fã. Armandinho entrou-se em diversos fenônicos da música nacional que já se apresentaram, que juntaram multidões e juntam multidões. E também mostra que nesse período que estive lá presente, nesse último sábado, nos estandes profissionais da Bahia, do Nordeste, que residem em Caxias, que estão lá como expositores. Deixo essa reflexão para a nossa cultura. Olha as etnias, eu não sou alemão, eu não sou gringo, eu sou um brasileiro. Lá tem negros, brancos e todas as etnias estão lá, expondo, vendendo seus produtos, levando sustento para suas famílias. Olha que interessante, quantos gaúchos que final de ano, metade do ano, vão fazer turismo na Bahia? Onde que são as melhores praias do país? Onde que estão os gaúchos? Onde que vamos? Turismo na Bahia. Gerar a economia da Bahia. Então lá tem trabalhadores, sim. E muitos trabalhadores. E se vieram trabalhar aqui na nossa Serra Gaúcha, que também vieram buscar o seu sustento. Então todos nós temos méritos, indiferente das nossas classes sociais, se é A, B ou C. E deixo também uma reflexão ao nosso executivo de Caxias do Sul, que nos próximos anos que ocorrer a festa das colhetas, do qual mostra que ela consagrou-se no nosso município, que a Secretaria de Turismo, as demais secretarias envolvidas, há um ano de antecedência, comece a divulgação. Porque se nesse último final de semana já ultrapassou a casa das 10 mil pessoas que circularam os pavilhões da festa da uva, para a festa das colhetas, de repente, nos próximos anos poderemos chegar ao nível da festa nacional da uva. Porque ela tem capacidade, sim, e está mostrando, e vai mostrar muito mais nesse período de março. Então, quero encerrar minha fala com a seguinte frase, que Caxias do Sul, Serra Gaúcha, ela é acolhedora, sim, e esse vereador tem orgulho de ser gaúcho, de ser da Serra Gaúcha, um morador de Caxias do Sul, e valorizo muito a população lá da Bahia, do Nordeste, Fortaleza, como de outros demais estados brasileiros. E já tive o orgulho que, nos meus 12 anos que trabalhei na empresa Agrale, trabalhei com pessoas lá da Bahia e Fortaleza, Ceará, e são grandes profissionais e que fazem a diferença, sim, na sociedade gaúcha do Estado e do Brasil. Muito obrigado. Obrigado.